Os pagamentos das emendas parlamentares devem ser liberados a cada etapa cumprida pelo Congresso Nacional. A repórter Marília Ribeiro tem os detalhes desta mudança. Marília? O relator do orçamento de 2025, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou o projeto com as novas regras para o pagamento de emendas parlamentares. O objetivo do texto é aumentar a transparência e a rastreabilidade dos recursos, como determinou o STF ao suspender os repasses. Segundo o senador, foi possível incluir no projeto a correção anual das emendas pelo IPCA e pelo arcabouço fiscal. Atendendo assim solicitação do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, atendendo também parte do Poder Executivo que solicitou que colocássemos nesse projeto a correção dessas emendas anualmente pelo IPCA e pelo arcabouço fiscal. Com o projeto, as emendas de transferências especiais, chamadas de emendas PIX, devem priorizar o término de obras inacabadas e será obrigatório que o autor identifique objeto e valor da transferência ao indicar o ente beneficiado. Neste processo, o beneficiário terá de informar a agência e a conta corrente específica em que serão depositados os recursos. Em seguida, o Poder Executivo precisa comunicar no prazo de 30 dias as câmaras municipais ou assembleias legislativas, além do Tribunal de Contas da União, sobre o pagamento de recursos frutos dessas emendas. Já as emendas de bancada e de comissão deverão ser direcionadas para iniciativas estruturantes de áreas estabelecidas pelo projeto, como por exemplo, saúde, habitação, saneamento e transporte. O texto prevê que no mínimo 50% dos recursos das emendas de comissão devam ser destinados a ações e serviços públicos de saúde. Além disso, as indicações dos valores deverá ser aprovada pelos colegiados. Cada bancada poderá apresentar até oito emendas impositivas e oito discricionárias. Além disso, o parlamentar não poderá fazer transferência de emendas para outros estados que não seja o próprio. A expectativa é de que o Congresso encaminhe o texto para votação nas duas casas na próxima semana. Em seguida, a proposta será enviada para análise do Supremo Tribunal Federal.